Fala galera, aqui para o Itofu e estou aqui com mais, estou aqui com mais, estou aqui e estou aqui uma vez, então galera, antes de eu responder as perguntas, deixe seu like aí, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Pergunta de Zio Bozeia, hashtag tu responde, você só jogou um Jamey Leme? Não velho, não joguei esse Jamey Leme na vida, nunca joguei essa pessoa, nunca na vida, enfim, da minha resposta. Pergunta de FH.BGamer, qual o seu membro favorito? Irineu, você não sabe que nem eu. Pergunta de Davistudo2000, qual o seu jogo favorito? Todos. O que você ouviu é em inglês, você fala português? Sim, eu falo português e inglês. Pergunta de MS, Milão Santos, se não sai o tempão, Lífia não tem top. Mano, que pergunta mais top mano, ficou top. Top. Pergunta de Leonardo Salles, que tipo de solução você daria ao Brasil se fosse presidente da república? E eu ia criar, sei lá dai, bolsa games, ou bolsa memes, sei lá, não sei. Pergunta de PedroLucasBRPUPER, então você gosta de YouTubePUPERBR? YouTube...PUPERMV? Claro velho, claro que eu gosto de YouTubePUPER. Isso é engraçado pra caralho velho. Pergunta de Sonic Saiyajin64, no telefídeo de que? Ai, 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 ai. Então é isso, galera. Esse foi mais um Errito Responde. Se gostou, deixe o like e se inscreva no canal para receber um novo gostinho e ative o sininho também. E galera, avisos. Estou, estou pensando em fazer um especial de 170 inscritos. Com as faixas de inscritos de Super Mario Unimaker. Por favor, galera. Se você tiver alguma faixa de Super Mario Unimaker, por favor, mande nos comentários. Então é isso, galera. Falou e até o próximo vídeo.